Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de viagem, principalmente durante o voo, pra deixar as coisas muito mais tranquilas e calmas e confortáveis pra você. Nesse vídeo aqui eu já dei dicas de como comprar um voo barato, então depois de você comprar o seu voo, tá com tudo pronto, vai viajar, uma coisa, a primeira coisa que eu tento falar em quase todos os vídeos porque se você não assistiu os outros, aí você assiste nesse e vai ficar sabendo, que é levar cópias de documentos e informações importantes. Escaneia todos os seus documentos, manda pro seu e-mail, tem uma cópia no meio, tem uma cópia impressa com você na sua mala de mão, na sua mochila, na sua bolsa, seu item pessoal, carrega todos os documentos bonitinhos, eu tenho uma carteira que eu levo tudo ali dentro e, sabe, aquela coisa de eu sei que ela tá ali, se ela estiver ali comigo, eu sei que tá tudo certinho, tá tudo dentro dela, todos os meus documentos e tal, então tenha isso sempre com você porque é muito importante, não esquece do seu passaporte válido também porque aí você vai chegar lá no guichê e vai mostrar o passaporte, vai pegar o seu ticket de passagem, vai ficar sabendo sobre o atraso do voo ou não, vai correr pro seu portão, mas antes disso, o legal é avisar a moça que tá lá pegando sua bagagem, principalmente se você, né, despachar uma bagagem, pedir pra que ela coloque um adesivo de frágil, dessa forma as pessoas que vão manusear a sua mala, tanto pra botar a mala dentro do avião, quanto pra tirar a mala e colocar na esteira no aeroporto do seu destino, elas vão tomar um pouco mais de cuidado com a sua mala, então eu sempre faço isso, sempre peço pra colocar um adesivo de frágil, não pagar nada mais, é só pedir mesmo, e aí, de repente, os caras cuidem um pouquinho mais, porque a gente já viu uns vídeos aí, os caras bacalham com as malas, né. Se você vai viajar com mais uma pessoa e vocês querem ter um cantinho de vocês, livre, é importante, sempre que a fileira de cadeiras tiver três cadeiras, a maioria dos voos internacionais são três cadeiras, quatro e três aqui, se você pegar essas das pontas, pede pra pessoa que tá indo com você, comprar a do corredor e você compra a da janela, ou vice-versa, dessa forma, uma pessoa que for viajar sozinha, ela não vai querer sentar no meio de vocês dois, e se caso, mesmo assim, o avião estiver muito cheio e a pessoa sentar, você pode pedir tranquilamente pra ela trocar com você, ou seja, ela fica na janela, ou ela fica no corredor e a maioria das vezes as pessoas vão ser queridas e vão deixar de boa. Mas se ninguém escolher aquele assento, você vai ficar com a fileira toda pra você e pra pessoa que tá indo junto com você. A próxima dica é você viajar com tênis, porque ele é maravilhoso, ele é confortável, principalmente aquele tênis mais fácil de colocar, que não tem muito cadastro também é bom, mas principalmente na hora do raio-x. Que pé no saco que é ter algum sapato que você precisa tirar e ficar andando com a sua meia limpinha no chão do aeroporto? É péssimo, então vai de tênis, além de ser confortável, você também vai passar de boa no raio-x. A próxima dica eu não entendia muito bem como funcionava até acontecer isso comigo lá na Europa. Lá na Europa eu viajei em voos low cost, então você pode levar uma bagagem de mão com você e tal, mas se os espaços, né, se aquelas partes de cima do assento do avião que guardam as malas, né, se aquilo lá acabar, se os espaços acabarem, todas as malas de todos os outros passageiros serão despachadas. Então pra você não correr o risco da sua mala ser despachada num voo curto ou num voo que você não queria que a sua mala fosse despachada, que seus eletrônicos estão dentro da sua mala despachada, fica em pé na fila assim que você chegar no seu gate. Você chegou meia hora com antecedência, fica ali sentadinha por perto da porta do gate e tal, fica ali, e fica de olho quando a aeromoça começa a chegar ali pra começar a pedir os bilhetes e tal. Tenta ser uma das primeiras da fila porque você evita esse lance de ter a sua bagagem despachada por não ter espaço dentro do avião. Falando um pouquinho dos lugares do avião, se você não gosta de turbulência, ninguém gosta, né, mas se você tem bastante problema quanto a isso, fica bem apreensivo, fica bastante nervoso, escolhe os assentos do meio do avião, serão os que vão ter uma estabilidade maior. Não vou evitar, claro, de que uma turbulência é grande e você não sinta nada, mas na ponta, na frente e atrás são os lugares onde as pessoas mais sentem a turbulência. Mas se o avião cair, infelizmente, é uma coisa chata de falar, mas se ele cair, são os assentos de trás do fim, né, da ponta de trás do avião, que serão os que vão ficar mais ilesos. Então, eu sempre faço assim, eu escolho os meus assentos pro meio, pra trás do avião, porque, né, não custa remediar. Uma dica que eu aprendi com a minha host family, principalmente depois de viajar várias vezes com uma criança recém-nascida, é que tomar água, no caso dela, tomava leite ou mascar um chiclete na decolagem e na aterrissagem, é perfeito, porque você vai evitar que o seu ouvido tampe ou que dê aquela pressão no ouvido muito ferrado, assim, que é horrível. Tem companhias aéreas que eu viajo que dói, chega a doer, assim, parece que meu ouvido tá sangrando. Então, eu sempre coloco um chiclete pra mascar nessas horas, tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Ou também, você pode, se você tiver uma criança de colo com você e tal, dá o leite pra ela essa hora, dá uma água, dá um suco, porque vai evitar com que isso atrapalhe no ouvido dela. A próxima dica é pedir uma refeição especial sempre. Eu sou vegana, então eu sempre peço a minha refeição especial vegana, sem leite, sem ovos e tal. E isso vai depender, a forma de pedir isso vai depender da companhia aérea. Já viajei com companhia aérea que você pedia isso na hora do seu check-in online no site, mas também já viajei com companhia aérea que você tinha que ligar uma semana ou pelo menos 48 horas antes do voo pra pedir a sua refeição especial. Eu acho importante você sempre dar uma olhada pelo menos 48 horas antes do voo pra pedir essa refeição. E o bacana de você pedir uma refeição especial é que ela vai sempre chegar por primeiro. Então, assim, eu tive amigas que já falaram que eram vegetarianas só porque elas estavam com muito sono e elas sabiam que naquela hora estariam com sono, né, tipo, o voo é muito tarde. Então, ah, eu vou pedir uma vegetariana porque eu chego primeiro, chego antes de todo mundo e aí você fica mais contente porque eu detestava, principalmente eu sentando mais atrás do avião por conta disso tudo aí que eu expliquei pra vocês já. Eu ficava chocadíssima e chateadíssima quando todo mundo já tinha acabado de comer e eu ainda nem tinha recebido a minha comida, às vezes vinha fria e tal. Então, pedindo a refeição especial, ela sempre vai vir por primeiro. E as últimas outras duas dicas têm a ver com dormir no avião, que é super desconfortável, mas aqueles travesseirinhos de pescoço podem realmente salvar vidas. Você fica deitado, assim, meio sentado, deitado, né, não baixa muito, principalmente se é econômica. E aí escolhe um travesseiro que abraça, que seja grande, que independente do que você escolher, qual lado você escolher dormir, ele vai estar ali e vai ser tranquilo, seu pescoço não vai doer e tal. Mas eu gosto de usar o travesseiro de pescoço pra outras coisas também. Eu coloco ele na bandeja, sabe a bandeja que fica na frente, no assento da frente? Eu abro ela, deixo ela esticadinha, coloco o meu travesseiro de pescoço abaixo a cabeça e aí eu fico tipo assim, sabe, porque tem um buraquinho da almofada, então eu vou continuar respirando, mas eu consigo ficar ali, como se eu estivesse ganhando uma massagem nos ombros, dormindo, porque pra mim é uma das formas mais confortáveis de dormir quando tem duas pessoas do seu lado e você não consegue, tipo, colocar a perna pra cima da cadeira ou quando você não tá encostado na janela pra se encostar, sabe? Então pra deixar um pouco mais confortável eu faço isso, abaixo a bandeja, coloco o meu travesseiro de pescoço, coloco a minha cara ali no meio e durmo e é tranquilo e é uma das melhores posições pra se dormir no avião. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de voos, se você gostou não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você tem outras dicas a respeito de viajar, de voos e tal, as pessoas que acompanham o vídeo elas adoram olhar os comentários, eu sei disso porque muitos de vocês já me falaram. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!